O líder indígena e ator Fidelis Baniwa pede ajuda para as autoridades amazonenses devido à dificuldade de encontrar um leito de unidade de terapia intensiva para seu pai em Manaus. Seu pai, Lauro Fidelis, está internado no Hospital Irmã Edivir de Sicosca, no município de Santa Isabel do Rio Negro, distante a 631 quilômetros da capital Manaus. O artista relata que já solicitou a transferência do seu pai, que está com complicações de Covid-19, mas até o momento não obteve retorno. Oi pessoal, eu sou o Fidelis Baniwa, esse aqui é meu pai, Lauro Fidelis, também do povo Baniwa, tem 71 anos, faz 12 dias que ele está internado aqui no Hospital de Santa Isabel, Então, tudo que foi possível ser feito já foi feito aqui no Hospital, mas o fato dele tem melhorado muito pouco e nos últimos três dias tem caído bastante a vacinação dele. O nível de oxigênio agora está em 15 litros e a gente tem toda essa dificuldade que não trata muito de ele aqui no município. Esses últimos 12 dias também, em média, uma pessoa morreu aqui no nosso município, incluindo familiares e tudo mais. É uma situação, é uma comunidade. A gente tem buscado nos últimos três dias um leito para ele em Manaus, mas nós não temos conseguido, porque os leitos, o dia vem que não tem leito em Manaus. Então, a gente está enfrentando essas dificuldades para que a gente não tenha mais uma pessoa para entrar na lista dessa triste estatística de morto pela Covid-19. Estamos fazendo um apelo a você que possa nos ajudar. Vamos acionar o Ministério Público para que ele possa intervir nessa questão. Então, é isso. O município conta com pouco mais de 25 mil habitantes e é mais um dos 62 do estado sem estrutura para acolher quem estiver infectado pelo vírus da Covid-19 e precisa que pacientes sejam transferidos para a capital Manaus ou para outros estados. O município já registra 37 óbitos pela doença e 2.602 casos confirmados.